Na verdade eu sei que é rei Tu sabes que eu arrumar o tambem Estava com o MP, a ideia não era de curtir Mas depois apareceu um brada, disse Vás pegar uma na minha conta E eu tá bom, pensei que era uma Quando chegamos na verdade eram duas Grades na mesa de cerveja E daí a curtição começou a rolar Eu bebi e fiquei bêbado Fui pra casa Comecei a bater na minha dama Amor, se hoje eu tô a passar o malé É por causa da cerveja Amor, se hoje eu tô a passar o malé É por causa da cerveja Só não me abenço não faria aquilo Dei te estressar Só não me abenço não faria aquilo Dei te bater E do jeito que eu te amo não faria aquilo contigo Só estivesse consciente Orientado no tempo e no espaço Orientado no tempo e no espaço O Val do Rue sempre falava pra mim É feita beber de forma excessiva Hoje é tão mal Hoje é tão mal Cometi um erro e eu assumo Não pensei por isso e eu tô preso Por te bater Violência doméstica Fui por causa da cerveja, baby Que eu bati você Que eu bati você Que eu bati você Que eu bati você Amor, se hoje eu tô a passar o malé É por causa da cerveja Amor, se hoje eu tô a passar o malé É por causa da cerveja Só não me abenço não faria aquilo Dei te estressar Só não me abenço não faria aquilo Dei te estressar Cerveja 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 É a culpa da cerveja Purchase your tracks today Cerveja É por causa da cerveja Amor, se hoje eu tô a passar o malé Amor, se hoje eu tô a passar o malé Amor, se hoje eu tô a passar o malé É por causa da cerveja Só não bebesse não faria aquilo é Por causa da cerveja, baby Que eu bati você É por causa da cerveja É por causa da cerveja É por causa da cerveja É por causa da cerveja